Música 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 Você acha assim? Meu nome é Lietse, durante! Você deixou um lugar para o meu filho, para desenhar asario. Que bom gente caralho. Então a liège. 14. Os fricos. Os fricos. Des vezes, os 6. Jacka Melo. Ah! O jean de Liège. Ele dizia nunca uma liagem. Jacka Melo. É isso que você quer ver. Automáticamente. Mas quem você pode vender? Quem você quer ver. O que é isso? Eu que é isso? O que é isso? O que é isso? A Câmela Beste de Liège Tem que não estou a banho No se está a banho Então, eles vão para dar banho Automático Não é automático. Não é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alex, você é o seu senhor de guerra? Mercedes e Zema. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente signed Janeiro fez suía, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . Zéu, táchido? O que você tem o noutro? Você tem o noutro? Por favor, você tem o noutro na doutro. Você tem o noutro na doutro? É preciso que nós não että 5 mil euros de soina. Vamos lá agora somente se comunicar. Olá, como é meu irmão? Meu irmão. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Cristine! Cristine! Marat, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tem que ir para o lugar onde a Liège, mais ardente, o festival. O lugar é o festival, o lugar é o lugar onde a gente, eu falo a gente, ele era todo o lugar onde a gente, os 14, os 14, os 14. Agora eu não acho mais gostoso. Os 14 de Estado. Tem que ir para cima. Oxente. Os 15 de gloriais, os 14 de gloriais. Os 14 de gloriais. Os 14 de gloriais... Os 15 de gloriais. Os 15 de gloriais. É isso aí eu vendo! Notice, você vê que eu cloneressing! No meu amor! Estamos todos juntos. Onde está nós, nós temos o que irmos a africana, esteja eu, nós estamos assim. Está no rosto de um den bogusão, não exatamente o cica festival, eles doem o rosto aqui. Porque estão no canavã de... Há milho de pessoas. Então, nós temos equipes d'avancamento. Coisa? Equipe d'avancamento. Você olha que tem um sinal, tuas falado para o seu desempenho aqui, desde que eu tenho conta aqui, O Tonicórnia, genre aqui em 2 anos. Então eu tenho 4 milhões de pessoas, mas não dá um pouco de dinheiro. É que você gosta de tudo, eu não sei que você gosta de tudo, não sei o que você gosta de tudo. Mas tu és o lobby? Mas tu és o lobby? Tu és o lobby, mas tu és o lobby. Mas tu és forte. Mas tu não é forte? Tem o Zalatê no festival solo. Tem o festival de solo. O festival de Jampena? Noir, no Iampora. Noir, no Iampora. Noir, no Iampora, no Iampora. Noir, no Iampora. Não, não, não. Não sei o que é isso? Olha, não é isso? É um louco para o whisky, é um louco para o Davido. Essa é a esperada e por isso táaram. Banda kassar e Idada. É. Meuımı... Sou, sei lá! Aí é só chapter 3, sempre que você vê de sempre Bon Vá treble! Sem rein. Então você quer dizer... Eu vou lá, não, mas vamos! Quer dizer que eles vão para imedo? Nós devemos e irri. Nós devemos intercreenir a imedo! Matrasucha, meu amigo, é o ministro de Jengen e eu na foto. Você já conhece? Matrasucha é uma boa! Muito obrigado, eu vou te dar. Suive-nos. Vou lá na minha vida. Vraiment, eu estou aqui. 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 É isso aí. O que é? Les 6. Les 13. Como é que é o Warham? Warham, Os 6. Le 6, le 13. O meu nome será Michael Orbit à cancer. Ele será o campeão de Africa Orbit à cancer. O que? O festival Ardon. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Como isso? Isso tudo é marino. Unha janela. Vamos lá. 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 Vamos lá.